Se tiver uma reportagem do Profissão Repórter no site do G1, como eu faço a citação e referência? Olha só que interessante. Por que ele coloca isso? Porque aqui eu tenho uma empresa que mantém, então, a empresa que hospeda, que é o G1, eu tenho o programa, o programa, que é o Profissão Repórter. Nesse caso, como é que eu faço a citação e a referência? Bom, então eu posso colocar, por exemplo, aqui eu até já coloquei o exemplo, né? Então, se for uma reportagem de 2001, então, segundo G1 2020, o fulano fala sobre isso, o ciclano entrevista sobre isso e tal. Lá nas referências, você vai colocar o autor, que é a entidade coletiva, o nome do programa, então, no caso, Profissão Repórter, o título da reportagem, aqui está em asterisco porque é destaque, né? Então, seria negrito. O tipo de mídia, o tempo de mídia e a data de publicação. Disponível em www.globoplay.com.br e o nome do programa e o dia em que você acessou. Então, no meu exemplo aqui, 5 de novembro de 2022. Fechou. Para citar, você está escrevendo lá o seu texto e tal, aí, citação entre parênteses, G1 2020, né? Ou, fora de parênteses, G1 2020. E nas referências, você segue esse passo a passo aqui, monte a sua referência, a sua citação e seja feliz no seu trabalho. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida sobre citação e referência, tem playlists específicas só sobre citação e referência aqui no canal, tá? Playlist de citações. Eu acho que já tem mais de 20 vídeos com variações de citações. Playlist de referências. Também acho que são 22 vídeos só com variações de referências para ajudar no seu trabalho. Referências que são de acordo com a NBR 6023 de 2018, tá? Nós não estamos falando de APA, não estamos falando de Vancouver, estamos falando aqui de ABNT. T. 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 T.